Música Quem disse que a praia é lugar apenas para tomar banho de mar e pegar um bronze? Aqui no Rio, os cariocas aproveitam também para praticar diversas atividades físicas e tem para todos os gostos. Música Estou aqui conversando com a Adriana, no Ponte Bolívar, de beat tênis. Desde quando que você pratica beat tênis? Pratico há dois anos e três meses, mais ou menos, desde que eu me aposentei. Olha, eu gosto muito de vir à praia e gostava já de jogar tênis e comecei a observar, né? Eu moro aqui perto do Ponte Bolívar e comecei a observar as pessoas jogando e despertei o interesse. E o beat tênis é um esporte muito legal, muito fácil, né? Então, você começa a jogar, você realmente não quer parar e de fácil acesso, né? Estou vendo aqui que você está com uma raquete e a gente quer saber um pouco mais do esporte, do beat tênis. Se você puder falar para a gente como é que é. Então, o beat tênis é mais assim, a contagem, né? Aliás, a rede, né? Essa que você está vendo, tá? É uma altura de 70 centímetros de altura. É parecido com o tênis, só que, evidentemente, a bola não pode quicar. E a contagem também é muito parecida, né? Os games são de 15, 30, 40 e fecha o game. Só que não vai a dois. E, diferentemente do tênis, você pode sacar de qualquer lugar. Você não precisa trocar de lugar para sacar. Normalmente, é um jogo de dupla, mas a gente também faz a modalidade de simples, né? A quadra fica um pouquinho menor. Eu não vou saber te dizer legal as medidas aqui da quadra, mas, né? A gente diminui e faz também... O pessoal que joga bem gosta muito também de jogar o jogo de simples. Não é só na areia que os cariocas praticam esporte. No stand-up paddle, o mar é o lugar certo para praticar um novo tipo de surf. Daruã, há quanto tempo que você está aqui na praia sendo instrutor de stand-up paddle? Eu sou de Florianópolis, tá? Estou aqui já há seis meses. Trabalho aqui há quatro, porque eu sou amigo do Rafael Franco, que é o dono da escola, que já existe há quatro anos. O stand-up aqui no Rio já tem há sete anos. E é uma modalidade que cada vez está crescendo mais. Tanto para a área de modalidade de race, que seria a corrida, né? Do sup, ou para praticar surf com o sup. Cara, quem gosta do mar, já faz parte da sociedade do mar, defende a beleza e do bem-estar. Então, o sup é uma reeducação postural, né? Tu trabalha panturrilha, glúteo, abdômen, lombar, peitoral e ajuda no dia a dia. Então, eu estou aqui há quatro meses e, se Deus quiser, né? Vou ficar um pouco mais. Explica para a gente como que funciona um pouco do stand-up. O que precisa, mais ou menos, para a pessoa ir lá para o mar? Olha, a gente dá uma instrução aqui na areia, de 10 a 15 minutos. Claro, a gente conta com as condições do tempo, né? Do vento a favor. Por exemplo, o vento leste para nós, que é um vento que vem lá do Pão de Açúcar, não é um vento muito favorável. A gente conta com a proteção do forte. Então, aqui é uma área já mais indicada para praticar o sup aqui no stand-up, o sup aqui no Rio de Janeiro. Como eu já te disse, a gente faz a instrução aqui na areia, vai um instrutor dentro do mar, temos todas as regras de segurança, né? Tem uma pró-sub que é da prefeitura, que legalizou, que antes eram 22 barracas, hoje são apenas 8 legalizadas. E aí, o que acontece? A gente te leva no mar, te acompanha, faz todo o tempo contigo. A gente trabalha com meia, uma hora, uma hora e meia. Quanto mais tempo remar, o desconto aumenta, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido bastante as dicas e aproveitem a praia.